Eu gostaria aqui de dizer que nós reunimos agora para verificar a avaliação das professoras da banca em relação ao trabalho do livro da Costa Iglesias e aqui eu quero registrar o livro da Costa Iglesias foi aprovado o seu trabalho de público na administração. Eba! Algumas alterações para serem feitas, não são alterações que não vão ter visto tanto tempo, porém as professoras também fizeram considerações relevantes do patamar completo avançado e sugerindo que o Igor faça uma publicação. Então, depois que a gente envolve esse artigo, de acordo com as professoras, há uma lâmina resistente, que a gente também viu na literatura, na música que a gente fez e talvez chegando até uma publicação internacional. E aí Meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.